O Lê Brasil mete a bola no gol O Lê Goleiro onde é que tu foi O Lê Brasil mete a bola no gol O Lê Goleiro onde é que tu foi E o zagueiro vai pra lá e pra cá Amarelinha canetinha vai dar A copa é nossa, vamos comemorar A copa é nossa, vamos comemorar Foi muito bom jogar com vocês Na outra copa vocês tentam outra vez Foi muito bom jogar com vocês Na outra copa vocês tentam outra vez O Lê Brasil mete a bola no gol O Lê Goleiro onde é que tu foi O Lê Brasil mete a bola no gol O Lê Goleiro onde é que tu foi O Lê Brasil mete a bola no gol